Música O parlamento nacional russo-governo há de considerar o resultado de pesquisa o Instituto Mataralan Surveino Pesquisa. Foi na leitura do Instituto Mataralan Surveino Pesquisa publica o resultado de pesquisa com desempenho do serviço do governo da CNN e o resultado refere a tudo o ministério o desempenho do dia, mas o primeiro-ministro que relaciona o guzmão critica o resultado que se pesquisa com o sátira. Não é deputado do Sira e o parlamento nacional russo-governo há total consideração da pesquisa do governo que ele realiza o desempenho do serviço do governo do Sira. A pesquisa do Sira usa método para que ele realiza o desempenho do ministério do governo. Foi na hora que o governo tem que considerar o governo tem que considerar a avaliação para o membro do governo tem que considerar a pesquisa para o governo. Não é que não tem interesse para o pessoal, interesse, partido. Então, tem pesquisa para o governo, primeiro-ministro, a avaliação para o membro do governo durante o serviço do governo do Sira. e para o ministério do Sira. Então, tem que fazer o diagnóstico, depois, tem que ter o membro do governo, e para ele, primeiro-ministro, para o primeiro-ministro, para a decisão do governo do Sira. Então, tem que ter o serviço do Sira. O primeiro é que eu aprecio o Instituto Madadalang, que é o serviço do DIAG, e o apoio foi, o input do governo, e a sociedade civil, que eu controlo, e que foi a minha perspectiva para a minha governação. A partir da DIAG, eu agradeço. Se a pesquisa, o Sira identifica cada ministro, que precisa de total atenção, para o Sira, e o desempenho. No sentido, normalmente, a governação, sempre desafia os problemas. Agora, a pesquisa, o Sira, mas o Sira, o desempenho, cada ministro, o governo tenta atuar. Antes, o ministro de Agricultura, Pecuária e Pesca, o ministro de Obras Públicas, mas concorda com o resultado, o refere, também a pesquisa, que envolve o Itoandete, que representa a maioria, a população e o território. O resultado pesquisa, o Instituto Madadalang Surfei, no pesquisa a tudo, e o ministro de Rádio, que presta são serviços para o DIAG, o ministro de Agricultura, Pecuária e Pesca, no Floresta, o ministro de Obras Públicas, o ministro de Educação, no Ministério Saúde. Ministério NB, Prestação e Serviço, Lado no DIAG, o ministro de Transporte e Telecomunicação, o ministro de Comércio na Indústria, o ministro de Administração na Estatal, o ministro de Justiça, o ministro de Turismo no Ambiente. O ministro NB, Prestação e Serviço, o DIAG, o ministro de Finanças, o ministro de Interior, o ministro de Solidariedade Social, no Inclusão. Equipa Cobertura, Ziamen.